A guerra na Ucrânia repercutiu no plenário nesta quarta-feira. Os parlamentares fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do conflito. O deputado Carlos Pimenta anunciou apoio ao movimento de paralisação dos servidores da Unimontes, no norte de Minas. O parlamentar vai solicitar ao governador e secretários de Estado providências em relação ao hospital universitário, que, segundo ele, precisa de investimentos para custear o atendimento, que é feito 100% pelo Sistema Único de Saúde. Os salários básicos dos funcionários, eles estão tão defasados que estão, em alguns casos, menores do que o salário mínimo. Se falar, ninguém acredita no pagamento dos médicos, de enfermeiros, de profissionais, de atendentes de enfermagem, de fisioterapeutas. E aí vem os penduricalhos, vem a gratificação disso, vem a gratificação daquilo, mas esses penduricalhos não incorporam no salário. Se um desses profissionais aposenta, ele aposenta com um salário básico, que não dá para poder viver com esse salário básico pago aos profissionais do hospital universitário. Quero aqui demonstrar todo o meu apoio e me colocar à disposição, mais uma vez, para que nós possamos recorrer aos secretários de Estado, ao governador, pedindo o atendimento a estas justas reivindicações. A presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher comentou o segundo dia do ciclo de debates Sempre Vivas, evento da Assembleia que, desde terça-feira, debate a representatividade feminina nos espaços de poder e o acesso à justiça. O Sempre Vivas 2022, ele traz a seguinte pergunta, justiça e direitos, por que é tão difícil para as mulheres alcançá-los? Destacando que em ano eleitoral e quando nós celebramos 90 anos do voto feminino no Brasil, a atuação política tem um destaque como um importante caminho para a conquista e a efetivação dos direitos. Nós tivemos nove reuniões preparatórias, foram seis meses de uma construção coletiva. Valorizar o protagonismo das mulheres, a luta diária por direitos, respeito e dignidade. A deputada ainda lamentou as falas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em outro evento que marcou o Dia da Mulher. Nós, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, redigimos uma nota de repúdio ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pela sua constrangedora, machista e inaceitável fala realizada no Dia Internacional da Mulher, durante um seminário no Conselho Nacional do Ministério Público, no bojo de um discurso retógrada, no qual exaltou as mulheres pela liberdade que têm por escolherem a cor das unhas e dos sapatos. A nossa manifestação está sendo encaminhada ao Ministério Público Federal, em Brasília.